E hoje temos duas compras pra mostrar pra vocês de jogos e uma compra de figuras de ação. Edson, você está mostrando figuras de ação agora aí no videogame Database e na verdade não. É uma situação especial e eu vou mostrar já já e explicar pra vocês o porquê que eu vou mostrar aqui no Aquisições de VDB essas figuras, beleza? Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDB.br, o canal do YouTube do videogame Database, Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, vgdb.com.br, pra você fazer todas as suas pesquisas sobre videogames e seus jogos. O endereço das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo e também aqui do lado, não deixe de acompanhar a gente também por lá. Também aqui na descrição estão os links de todos os nossos parceiros, todos fazendo um trabalho incrível e que ajudam bastante o videogame Database. Siga eles também. Já aproveita, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e aciona o sininho pra sempre receber notificação de novidades, pois temos vídeos novos todos os dias aqui no VGDB.br. E hoje é mais um Aquisições VGDB, o programa onde a gente mostra pra você as últimas aquisições feitas por acervo físico do videogame Database, que é a maior coleção de jogos completos do país, segundo o site Rank Brasil. Vamos começar com o game, né? Vamos lá. Começar com o game de 3DO que eu peguei do meu amigo Ricardo Wilmers. Mais um game de 3DO que eu peguei com o Ricardo Wilmers e é esse aqui. Samurai Showdown, um jogo aí icônico da SNK, que teve uma versão espetacular lançada pro 3DO. É um port que ficou com uma excelente qualidade mesmo e muito legal ter conseguido essa versão aqui do 3DO. Infelizmente ela tá sem manual, mas eu já tô rastreando o manual dela aí pra comprar. Na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo eu já estarei com o manual dele em mãos, porque eu já terei comprado ele no Mercado Livre, que tem um à venda lá no Mercado Livre. Então esse eu vou pegar pra mim com toda certeza pra poder completar esse meu Samurai Showdown aqui. Mais um jogo de 3DO na minha busca pelo full set desse console que eu gosto muito. Agora uma compra que eu fiz na A-Starland, aquele site que eu compro com bastante frequência, uma vez por mês geralmente aí eu faço uma comprinha lá na A-Starland. E eu peguei três jogos na A-Starland e vamos começar também com um jogo de 3DO. Sesame Street Numbers, o Villa Sésamo, né? Um icônico aí, sketch desenho e sketch infantil. Principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil eu mesmo já não peguei o Villa Sésamo. Eu acho que ele era de um tempo um pouquinho antes aí da minha época. É um joguinho educativo pro 3DO. É aquela coisa, né? Dificilmente eu vou jogar isso aqui algum dia. Mas como eu procuro full set do 3DO, tem que ter, não tem como fugir. E bem legal, não é um jogo comum de se achar. Eu mesmo é a primeira vez que eu encosto nesse jogo aqui. Paguei um preço bom. A A-Starland de vez em quando tem uns preços incríveis, fantásticos mesmo. Num jogo que em comum foi bem barato inclusive. Então fiquei bem satisfeito aí com essa compra de ter encontrado Sesame Street Numbers pro 3DO. Outro jogo é de um console que eu também busco fazer o full set um dia. E que também é difícil de encontrar os jogos. Atari 5200 Kanguru. Um joguinho aí de aventura 2D em plataforma. Que eu particularmente não tive muito contato nem na época do Atari. Eu não lembro de ter jogado Kanguru. Porque tem também uma versão pro Atari 2600. Não lembro de ter jogado esse game. Eu acho que no Brasil ele não fez tanto sucesso assim. Mas tá aí a versão de Atari 5200. Bem legal conseguir mais um jogo aí pra esse console. Que aqui no Brasil a maioria das pessoas só ficou sabendo que existiu muitos e muitos anos depois do lançamento dele especificamente lá nos Estados Unidos. E pra fechar essa compra da Starland. Mais um console que eu gosto bastante e busco aí. Não um full set. Mas busco aí sempre que eu posso trazer um joguinho também. Winter Olympics do SEGA Game Gear. Jogos de inverno aí. Que é baseado nas Olimpíadas de Lillehammer de 1994. Eu gosto pra caramba desses joguinhos de Olimpíadas. Inclusive de inverno. Eu prefiro da de verão. Mas eu também gosto de jogar as Olimpíadas de inverno. E bem legal aí ter conseguido mais esse joguinho completinho de Game Gear. Eu acho as caixinhas de Game Gear extremamente charmosas. Mas essa aqui, salvo engano, é uma versão europeia. Não é a versão americana. Até no próprio Estados Unidos eles não tem muito conhecimento a respeito do Game Gear. Eu percebo que eles não sabem diferenciar se é a versão europeia da versão americana. Porque essa aqui, por exemplo, eu não comprei como um jogo importado. Eu comprei como um jogo americano. Mas veio a versão europeia. Não tem problema. Nesse caso aqui roda normalmente aí no Game Gear americano. E a caixinha tem o mesmo padrão da caixinha americana. O formato da caixa é o mesmo. Nem sempre a grafia é a mesma. Mas no caso do Game Gear, esses consoles Game Gear e Master System, por exemplo, foram muito fortes na Europa, ao contrário dos Estados Unidos. Então é bem comum você comprar o jogo europeu como se fosse americano. Mesmo em lojas americanas. Mas bem legal aí a Olimpíada de inverno do Game Gear. E agora vamos lá. Vamos mostrar as ditas figuras de ação que eu peguei com a Eagle Moss. A Eagle Moss é um site aí de publicações de quadrinhos e também de figuras, miniaturas. E eles fazem aí de N franquias. Tem DC, tem Marvel, tem Walking Dead, tem Aliens e Predador. E é sobre Alien e Predador que a gente vai falar hoje aqui. Eu já tinha visto no canal da nossa amiga e parceira Sora, o Central Pandora, que ela tinha comprado uma miniatura da Eagle Moss, baseado no Alien vs Predador do Super Nintendo. Eu achei fantástico. Ela fez o unboxing dessas figuras. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra você acompanhar. Muito bonito. E o que mais me chamou a atenção foi a caixa. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu preciso disso aí. Aí, certo dia, a Eagle Moss fez uma baita de uma promoção, 30% ou 40% de desconto. Se levasse um valor X lá, se comprasse na loja deles. O preço ia cair demais. E eu já tava de olho em algumas outras figuras também de Alien e Predador. Então, foi a hora de fazer a compra. E vou mostrar pra vocês qual é esse jogo que eu fiquei doido... Esse jogo... Essa figura que eu fiquei doida quando a Sora mostrou lá no canal dela. É esse aqui, ó. Alien vs Predador. Ele foi feito... A caixa dele é feita no formato de uma caixa de Super Nintendo, com a mesma grafia. É o mesmo desenho do cartucho. E tudo, na verdade, é feito como se fosse o cartucho de Super Nintendo. Eu achei isso muito legal, muito bonito. A caixa, ela abre aqui. Ela tem um sistema de velcro. Aqui, na parte de baixo, tem um controlezinho que parece o controle de Super Nintendo também. E aqui fica as figuras. Eu já tirei daqui, claro. Elas estão aqui. Já estão expostas aqui na Game Room. Vem um Alien e um Predador. Que foram feitos aí com base no grafismo e nas cores da versão do Super Nintendo. Você vê que a pintura, principalmente, é diferente aí do Alien e do Predador dos filmes, né? Mas bem legal. As figuras da Igolmosa, elas são feitas com uma resina metálica. É um material bem legal. Eu só não sou tão fã do trabalho de pintura da Igolmosa. Eu acho que fica um pouco a desejar o trabalho de pintura deles. Mas a escultura dessas figuras aqui tá muito bem feitinha, muito bonita. E nessa daqui até que a pintura não tá tão feia assim não, viu? Então eu achei muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Trabalho aí bem legal da Igolmosa. E o outro item que eu aproveitei e peguei é de Aliens. Quando eu vi que eles iam lançar isso aqui, eu fiquei doido também. É a Aliens Dropship. Aquela navezinha que eles usam pra descer no planeta LV-426. E no segundo filme, né? No Aliens, o Resgate. Que eles saem da Sulaco, né? Que é aquela nave grandona que fica lá em cima. Aí eles descem no planeta nessa navezinha aqui que depois explode e tal. Enfim, muito legal. Muito legal mesmo. Tá aqui a miniatura. Ela não é tão grande, mas ela é muito bem feitinha. Muito bem feitinha mesmo. Super bonita e cheia de detalhes. A pintura também tá legal. Gostei da pintura dessa aqui. Quando eu falo que eu não gosto muito da pintura da Igolmosa, eu falo com base nas miniaturas do Walking Dead. Que eu assino essa coleção da Igolmosa. E eu não sou muito fã da pintura deles não. Mas, enfim. Dessas figuras que eu tô mostrando pra vocês hoje, tá muito bem feito. Muito legal mesmo. Gostei demais dessa aquisição aqui. Inclusive, eu quero perguntar pra vocês se vocês teriam interesse aí que o canal tivesse um episódio off de videogames. Off topic aí. De videogames. Onde eu pudesse mostrar miniaturas de figuras de ação. Ou falar sobre algum assunto que não seja videogame. Se você tiver interesse nesse tipo de episódio, comenta aqui e fala pra gente aí pra ver se a gente cria esse quadro aqui no canal. Beleza? Então, é isso. Essas foram as aquisições que a gente trouxe pra mostrar pra vocês hoje aqui no VGDB BR. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem crise não. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando sempre, pra deixar o convite pra vocês de visitarem o nosso site vgdb.com.br O Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Beleza? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!